As reformas no Teatro Capitólio começaram com a retirada das cadeiras e a substituição de toda a rede elétrica que já estava sem condições de uso. Agora, uma outra empresa começou a instalação dos equipamentos de cenotecnia, ou seja, iluminação, cortina, sistema de som e toda a estrutura de palco. O teatro terá, por exemplo, cortina motorizada, 60 refletores e varas cênicas elétricas. Com as reformas, o Capitólio poderá receber qualquer apresentação profissional. A instalação dos equipamentos de cenotecnia é de responsabilidade da Telém. Ela que foi a empresa que reformou o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é um dos teatros mais belos que nós temos, e que ficou maravilhoso, e também está construindo aquela cidade hollywoodiana brasileira, que é a cidade cenotecnia, que está sendo construída em Pauline, no interior de São Paulo. É um investimento de milhões e milhões de dólares, inclusive eles foram em Hollywood mesmo, fizeram um estágio lá durante um ano, os técnicos dele, para poder construir a cidade de Pauline nos mesmos moldes de Hollywood. Então, assim, nós ficamos muito felizes com a vitória dessa empresa, que é uma empresa muito conceituada e muito capacitada para fazer esse tipo de serviço. Então, nós vamos fazer o Capitólio, vai ser um teatro de primeiro mundo. A parte de cenotecnia, que é a parte de palco, refletores, iluminação, a parte de varas cênicas, vai ser todinha automatizada. Não vamos ter mais nada manual no Capitólio. A última etapa será a instalação das poltronas. O Capitólio terá capacidade para 700 pessoas sentadas. As poltronas também já foi feita licitação. Quem ganhou foi a empresa Informóvel, uma empresa de Belo Horizonte. Uma empresa muito capacitada também, fez vários teatros do Brasil, que já foi mostrada na licitação. Então, nós vamos ter lugar para obesos e vamos ter lugar para deficientes físicos. O teatro vai ter a parte de acessibilidade. Não só poltronas, como banheiros para deficientes físicos também. Nós estamos construindo lá. Então, nós vamos ter lugar para 700 pessoas no Capitólio, que já era antes. Nós vamos ter... Aí embaixo vai ser as poltronas e nas laterais vai ser aquelas cadeiras antigas, que já estavam lá. São poltronas também muito confortáveis. O teatro vai ser todo... Essa parte foi toda melhorada. As poltronas são muito confortáveis para atender bem a população de Verginha. E da região também, que aqui não vem só gente de Verginha. Quando tem espetáculos, a região inteira vem para cá. E aí E aí E aí